Está no ar o nosso SOS Mãe e hoje tem maternidade em dose dupla. Afinal de contas, eu não vou visitar apenas uma mãe, gente. Eu vou visitar duas mães. Eu estou falando das queridíssimas gêmeas do nado sincronizado, a Bia e a Branca. É, e parece que a sintonia das duas é grande mesmo. Recentemente, as duas estiveram grávidas ao mesmo tempo. Hoje nós vamos conhecer as crianças que elas tiveram há pouco tempo e também mergulhar nesse universo das esportistas que o Brasil inteiro ama. Esse é o nosso clima do SOS Mãe, especial Dia das Mães, com muito amor e crianças lindas. Vamos lá? Olá! Oi! Meu Deus, que coisa linda! Gente, que coisa mais linda! Elas são lindas, agora... Que lindas! Prazer! 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 Branca, Fia e Isaac. E vocês sempre se vestem praticamente iguais assim? Sim. Mesmo depois da maternidade? A gente é bem doida. A gente ama se vestir igual, né, Branca? A gente gosta sempre combinandinho. Até nossas filhas se vestem igual. O mais velho primogê, ele está aqui. Esse é o Isaac, Cia. Agora, e as meninas? Estão por onde? Estão lá dentro, as meninas. Estão lá. Estão lá dentro? Tá cortando a boca, tá cortando o dente? Antes da gente buscar as meninas, queria saber, na casa de quem que nós estamos hoje aqui? Na casa da Bia. Que é da Branca também, tá? Nina, eu moro aqui em São Paulo. E você mora no Rio. Isso. E como é pra vocês duas que passaram tanto tempo da vida sempre juntas, nasceram juntas, fizeram a história de vocês no esporte, depois televisão, agora morando separadas? Olha, é difícil, mas a tecnologia ajuda. A gente fica o dia inteiro no FaceTime. A gente fala o tempo todo. Só hoje, vindo pra cá, eu falei com ela pelo menos umas, três vezes, né? Com quem vocês falam mais? Com os maridos ou com vocês? Com certeza. E agora, esse pequenininho aqui. Vem com a mamãe. Ele já confundiu? Ela é mamãe? Mas a mamãe sou eu. Você tem duas mamães? Quem é a mamãe? Eu sou a mamãe, Isaac. Vem com a mamãe, então. Vem. Isaac, ele aponta o pé, mas a mamãe sou eu. Isaac, vem com a mamãe. Vem. Eu sou a mamãe. Eu tô vendo que hoje meu dia não vai ser fácil, porque as meninas falaram que queriam começar fazendo uma surpresa pra mim. E trouxeram as crianças pra cá. Pô, daí é maldade, né? Agora você vai ter que adivinhar. Daí isso é maldade. 50% de chance. Quem é a Nicole e quem é a Serena? E de quem eu sou a mamãe? É, eu acho que ela já entregou Nicole. Isso. Serena. Serena, Serena, Serena. Essa serenidade, esse pacotinho lindo e a mamãe já vai pegar no colo. E essa roupa igual? Olha, Ana, tem dias que fica até eu, a Branca, a Nicole e a Serena, nós quatro com a mesma roupa. Significa que aqui são gêmeas não da mesma barriga, mas da mesma forminha? Sim. Do coração, né? Do coração. Geneticamente, elas são irmãs. Porque o nosso ideal é o mesmo. Gente, elas falam sincronizado, é sincronia até na hora de falar, vocês não estão entendendo. Então, porque eu e a Branca, né? Nós somos gêmeas univitelinas, então a gente tem o mesmo DNA. Então elas são irmãs por parte de mãe. Só o pai que muda. Qual que é a diferença de tempo delas? É quase quatro, né? A Nicole é do dia 25 de setembro e a Serena é 7 de janeiro. Bom, só pra gente colocar cronologicamente como tudo aconteceu. Porque aqui, realmente, gente, é tudo uma sincronia perfeita. Primeiro foi o Isaac, durante a pandemia. Durante a pandemia. E aí... E depois? Tá, depois teve uma gestação que não evoluiu, minha. Você descobriu que tava grávida. Sim, o Isaac tinha quatro meses e eu descobri que tava grávida. E aí, como você reagiu quando descobriu que ela tava grávida no segundo? Fiquei muito feliz. Foi... Ela falava que eu tava grávida? Você falava que eu tava... Você tá grávida? Você tá grávida? Eu falei, branca, impossível, branca. Impossível, eu tô amamentando. E aí, ela fez o teste de gravidez e tava grávida também. Nós duas juntas. E aí, essa gravidez não foi pra frente. E só eu continuei grávida. E aí, logo em seguida, minha irmã achou que não ia engravidar tão cedo, né? Por causa dessa perda gestacional. E aí, ela engravidou. Gente, é muita... Que loucura isso tudo. Então, foi tudo perfeito. Porque a Nini nasceu em setembro. E assim que passou o Natal, eu vim pra cá, pra São Paulo, pra acompanhar de perto o parto da minha irmã. Quando vocês descobriram que teriam meninas, como foi essa sensação? Primeiro você, mãe de primeira viagem. Olha, foi primeiro. Eu tava torcendo pra ter um menino. Porque minha paixão é tão grande, exatamente, pelo Isaac, que eu queria ter um menino. Com o Isaac muito fofinho. Eu queria ter um menininho pra ser amiguinho dele. Aí, quando veio menina, ó, eu fiquei feliz também, né? E fiquei mais feliz quando eu comecei a fazer as compras, né? Porque menina tem um universo muito mais legal. de roupa, de temas, de coisas. E aí, depois que eu comecei a fazer enxoval, pensar no quarto, nas roupas, eu falei, nossa, menina, é muito legal também. Aí, eu fiquei super feliz que era menina. Poderia ter essas crianças em casa hoje? Poderia ter os três juntos? É a melhor sensação do mundo. Olha, Ana. Vai ser seu primeiro dia das mães, né? Vai, a Robin é o primeiro dia das mães. A maternidade, ela desperta um amor, uma responsabilidade, assim, na gente, muito grande. A coisa mais bonita foi eu valorizar ainda mais a minha mãe e todas as mães que existem. Assim, hoje eu vejo uma mãe, é, eu, qualquer mãe, assim, eu, eu, eu sei da luta que é ser mãe. Eu sei da luta, eu sei do sentimento. Eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com a minha irmã e com os meus pais. Quando é um filho seu que você tem a responsabilidade de criar no mundo, num planeta com um perfeito, né? Como é o nosso, né? Assim, é, é, é muita responsabilidade. Eu acho que a coisa que eu mais aprendi, assim, com a maternidade mais bonita que aconteceu foi eu valorizar as outras mães, as outras mulheres. E a nossa mãe tem uma história linda e super difícil, assim, porque eu e a Branca, nós somos a décima primeira gestação da nossa mãe. Ela conseguia gerar, mas ela não conseguia segurar. Ela, inclusive, teve, teve uma filhinha nascendo, teve duas gestações que chegaram até o final. E, assim, o quanto que a minha mãe mudou pra ser mãe, sabe? E, 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 é, demorou 11 anos pra conseguir ter a gente. 11 anos de tempo. E quando chegaram também, que eram essas duas lindas perfeitas. Obrigada, Ana. Lindas perfeitas e que agora é uma super vovó também, né? Sim. Como é a rotina, o dia a dia hoje? Como mãe, como atleta, como profissional? E dona de casa? Olha, Ana, dá muito trabalho. Eu falo que a maternidade, assim, ela é tão puxada quanto treinar pra Olimpíada. Não, a responsabilidade, né? Imagina, Ana, dar uma Olimpíada em casa, representando o seu país, tem um peso muito grande. Mas criar uma criança, eu acho que a maternidade é muito puxada. É mais difícil. É mais difícil, assim, as noites mal dormidas, assim, cansada. Esse momento novo na nossa vida, a gente teve que se reinventar, né? Porque mudou tudo. A maternidade muda tudo e muda a vida profissional também. A gente, quando parou de nadar, a gente tava trabalhando, a gente foi trabalhar na TV. E aí, depois aconteceu, a gente ficou trabalhando na TV até as Olimpíadas de Tóquio, até um pouquinho depois das Olimpíadas de Tóquio. Nas Olimpíadas, assim que começaram, a gente não pôde ir pro Japão porque a minha irmã... Tava grávida. Tava grávida do Isaac, né? Porque como adiou tudo com a pandemia, virou tudo de cabeça pra baixo. E aí, a gente decidiu, olha, já chegamos num momento da vida, numa fase que a gente tem que dar um tempo na parte profissional e prezar um pouco a nossa família. Então, é agora que a gente vai engravidar, é agora que a gente vai aproveitar com os maridos, chega um pouco de focar em esporte e trabalho. E foi isso que nós duas fizemos ao mesmo tempo. Mas a maternidade é tão maravilhosa, traz tanta prosperidade, que a gente meio que se reinventou no Instagram. E agora a gente posta muito conteúdo de maternidade, coisas de humor, e estamos trabalhando dessa maneira. E eu me sinto muito privilegiada de conseguir trabalhar de dentro de casa e poder estar com a minha filha o tempo todo e ao mesmo tempo divertindo outras mães, né? Gente, pra começar, olha que coisa mais fofa aqui no quarto. A porta, o nome, que lindo que ficou. Vamos lá? Vamos começar com o quarto do menino. Isaac! A gente tá aqui lendo. Vocês estão lendo? Aham, eu preciso. Gente, chegamos no mar. Que delícia! Que delícia! Você fez uma cama estilo Montessoriano? Montessoriana, justamente, pra mamãe poder dormir. É o Siri, né, Isaac? O Siri cascudo. Pra mamãe, pra titia, pra todo mundo que quiser, vem aqui e dorme. Como você escolheu o tema do quarto dele? Porque aqui é um quarto recente. Sim, recente. A gente morava no apartamento e o tema era de tubarãozinho. Eu queria fazer uma coisa do mar, até pra aproveitar as coisas também. Aí eu falei, vou fazer de fundo do mar, meio marinheiro. É o tubarão lá em cima. Tem vários tubarões do lado de cá. Ó, mais um tubarão, mais um tubarão. Outro! Outro, 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 outro. E ele gosta do tubarão. Daqui a pouquinho vai ter uma brincadeira que eu quero ver se a sincronia das duas realmente é real. Vamos ver se tá em dia a nossa sincronia. Exatamente. Quero só ver, daqui a pouquinho. Toma, 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 toma. Vamos lá no quarto... Da irmã? Da sua irmã? E ainda tem a minha Nicole? Vamos lá? A hora da bagunça. Ai, gente... Esse quarto é muito lindo. O fundo do mar continua. Continua. Que coisa mais linda. É o canto da sereia. Da onde vocês tiveram a ideia dos nomes? Por exemplo, do Isaac e da Serena. Então... E da Nicole. O Isaac é eu que escolhi o nome. E eu sempre amei, assim, eu e meu marido, né? A gente tá junto há muito tempo, 11 anos. E quando a gente começou a namorar, a gente já fazia no bloco de notas do celular a lista de nomes. E aí o Isaac foi eu que escolhi. Mas Serena, tá? Foi a Branca que escolheu. Eu sempre amei esse nome. E eu gostaria de botar na Nicole. Mas o Guga não gostava muito. Não era muito fã do nome. E aí eu sugeri pra Bia. E ela gostou. Eu gosto de nomes diferentes. Porque o meu nome é Branca. Aí teve um belo dia que eu acordei de manhã e eu falei... Eu acordei com o nome na cabeça. Eu acordei assim... Nicole. Aí eu falei pra ele e ele tá bom, fechado. Isso aqui, ó. Um pra cada uma. Né? Tem culpa da... Elas não são gêmeas de barriga, tá? Mas elas são gêmeas de forminha. São. Aqui tem uns vestidinhos. Tem algumas coisas que estão no rio. E tem coisas também que eram da Nicole e que vieram pra Serena. Esse aqui também era da Nicole. Gente, mas pera, deixa eu puxar esse aqui. Olha que coisa mais linda. Nossa, coisa mais linda. E label. Gente, Carolina Herrera. Carolina Herrera, estilista espanhola. Eu tô me sentindo agora no guarda-roupa dos famosos. Não tem um momento que a gente pega e mostra os looks dos famosos. Então aqui. Vamos continuar, gente. Isso aqui é muito... Tem um kimono, tá? E uma faixa preta, porque o papai faz jiu-jitsu. Que coisa mais linda. Olha isso. Ah, tem mais look combinando nessa parte. Das primas aqui. Isso. Tem Carolina Herrera, mas esse aqui também é da China. Esse de tule também. A Nicole tem um igual que eu trouxe na mala. Tava no rio que eu trouxe pra elas poderem usar juntas. Tem esses dois iguais, que eu e a Branca, inclusive... A gente também tem igual. A gente tem igualzinho. Ah, não. Peraí, você tem essa roupa aqui? Tem. O ranking é pegar lá, Branca. Aqui, ó. Quatro iguais. Tem esse aqui. Aqui, ó. Tem esse aqui. Ah, eu trouxe do Rio também mais desses. Esses aqui a gente tem também. Eu trouxe do Rio mais desses. A más programada pra todo mundo tá igual sempre? É. Não acredito, gente. Aí eu mostro que a gente coloca todo mundo igual. O macaquinho. É muito bom. Os quatro são uma delícia, porque eles são muito amplos, muito grandes. A casa é super antiga. Já, já eu quero lembrar que tem a brincadeira pro teste de sincronia de vocês. Será que a gente ainda tá sincronizada, Branca? Como é que você dividiu as roupas da Serena? Então, aqui tem, ó. Ó, bem organizadinho. Fralda, lenço umedecido, mas não tá. Lenço umedecido, pomada. As pomadinhas. Mas aqui, ó, tá vendo? Chupeta de dois meses. Tá bem organizadinho. Teve alguma coisa que vocês duas fizeram com as meninas? E quando, antes de ter meninas, você já fala assim, isso aqui eu jamais vou fazer se eu for mãe de menina. A minha irmã nunca falou que nunca ia fazer mês-versário. E eu faço todos os mês-versários, até os do Isaac, que eu meio que coordenei. E ela não faz? Então, agora eu faço porque ela que organiza. Eu que organizo. Eu mando vir o arranjo de flores pra fazer as fotos. E as fantasias? Do Rio de Janeiro? Não, daqui, mas eu que escolho o tema. As roupinhas eu mando vir de Limeira e eu que decido os temas, porque senão ela não faz. O meu último foi de Torvetinho e o antes foi de Vandinha Adams, que a minha irmã arrumou, gente, uma peruca de bebê. Botei uma peruca. Não, mas é fofo, porque é uma coisa atual, é moderninho. Não, e teve de abacate e vai ter um de ovo. Eu que escolhi ovo. É. E qual vai ser o tema pra aniversário de um ano? Aliás, vocês pretendem fazer a festa juntas ou separadas? Separado por conta das famílias, né? O tema vai ser o unicórnio. Ela escolheu, porque a Nicole ama muito o unicórnio. Ela escolhe, né? A mamãe mostrou, mas ela que escolheu. A Nicole que escolheu o tema do quarto, vai ser de unicórnio. E a Serena? Já que é ela que escolhe os temas. Então, eu acho que vai ser sereia mesmo, sabe? Tipo, o quarto. Pra começar, que é o primeiro aniversário igual do tema. E o Isaac de dois anos vai ser muito legal. Vai ser de ventilador. Ele é louco por ventilador. Todo dia que o Isaac me liga lá no Rio, ele adora o ventilador de teto. Então ele liga e ele fica assim pra mim. Aí eu tenho que ligar o ventilador e filmar pra ele. Aí eu passo uns minutinhos do meu dia mostrando o ventilador pra ele. Eu quero descer agora pra brinquedoteca. Vamos. Que eu tenho aqui embaixo. Porque eu quero começar o nosso desafio, a nossa brincadeira de sincronismo. Bora. E não vai ter nada a ver com piscina dessa vez, tá? Vamos descer. Bom, meninas, agora com as crianças aqui junto, eu tenho uma brincadeira que eu quero fazer o teste de sincronia de vocês duas. Mas que tem a ver com o momento atual de vocês, não é com o esporte. Então tá. Tá bom? Nem tudo foi sincronizado, né, Bruna? Eu tenho uma pequena cola aqui, gente. Eu separei aqui algumas perguntas pra vocês e vocês vão ter que só responder o nome de cada uma pra resposta. Ah, tá. Bia ou Branca? Ah, tá. Beleza? Combinado. Prontas, meninas? Pronto, pronto. Bom, a primeira pergunta é a seguinte. Quem teve mais dificuldade na amamentação? Bia ou Branca? Bia! Pode. Tá certo? Tá. Um, dois, três e... Bia? Bia. Por quê? Então, eu tive leite, né, eu tenho leite, mas não que nem a minha irmã. Eu acho até por conta da minha personalidade, porque eu sou uma pessoa mais tensa, sabe? A Branca é mais relaxada. Acho que isso pode ter afetado um pouco a minha produção. Quem é mais pontual? Eu. Bia? Bia. Branca, você é um pouco desorganizada, não é para um pontual? Eu sou pontual também, mas a minha irmã, ela é atrasada ao contrário. Sou muito adiantada. É muito adiantada. Atrasada ao contrário, explica. Atrasada ao contrário. Gente, assim, a gente tem um, por exemplo, marcamos uma consulta 3 da tarde, ela quando não chega no dia antes, porque ela é tão pontual que ela erra o dia e vai antes, eu chego duas e meia, ela chega muito antes dos lugares. Quem é mais bagunceira? Viu, Branca? Ó, a tela escreveu ali, ó. Branca. A Branca é mais bagunceira? Muito mais, sempre foi. Eu casei, meu marido é tão bagunceiro que eu comecei a me tornar organizada. De tão bagunceiro que ele é, eu comecei a me tornar organizada, porque ele é muito bagunceiro. Mas antigamente, como ela arrombava, eu bagunçava. Eu fazia comida, ela limpava, ela lavava a louça, entendeu? Assim, eram essas funções. Quem se irrita mais com os palpites alheios, Bia ou Branca? Será que a gente vai sincronizar nessa? Não sei. Ó, sem dúvida, Branca. Eu ia botar Bia. Sério? Eu sou bem tranquila, tá? Nós duas somos piscianas e nós somos bem tranquilas. Claro que tem coisa que, ah, que eu não... Ah, tu vai falar de novo. Eu botei Bia. Você botou Bia? Não tem. Eu acho que nós duas somos tranquilas, então eu joguei a peteca pra você. Essa a gente não sincronizou. É, não sincronizamos, essa a gente errou. Agora, pra gente finalizar... Tá. Eu quero a sincronia do look, gente. Ah, sim! Desde o começo, vocês duas deixaram claro que gostam de se vestir iguais e trouxeram isso pras crianças, pros primos. Então a gente vai fazer o seguinte, como eu gosto, tô adorando essa brincadeira das trends, gente, nas redes sociais, a gente vai trazer isso pra cá também, porque as duas, além de atletas, apresentadoras e repórteras, hoje também são influenciadoras, principalmente quando o assunto é maternidade. E elas publicam uma série de looks lindos e hoje não vai ser diferente. Bora? Bora! Um, dois, três e... Olha a transformação. Tcharam! Que coisa mais linda! Gente, agora esses pijamas, eles são em minha homenagem, né? Sim, tudo pensado. Agora eu quero saber do Isaac se ele quer um presente. Você quer um presente, Isaac? Sim! Então vem aqui com a tia. Tia, eu vou contar um segredo. Pode contar um segredo? Posso te contar um segredo? Pode? Então tira a caneta da boca um pouquinho. Assim, ó. Isso. Você me ajuda? Sim! Vai trazer! Tcharam! Nossa! Olha quanto presente! Gente, o que é isso? Pezente! Quer o do Isaac primeiro? O do Isaac é esse aqui, ó. Vamos abrir o do Isaac? Esse é do Isaac. Abre. Meu Deus! Puxa, puxa, puxa! Meu Deus! Isaac tem ventilador em cima. Que alegria, gente! Esse aqui é um helicóptero. Para o Isaac fazer, ó. Isaac! Que gira! Olha a caneta! Agora, esse aqui é da Serena. Gente, espero que eu não tenha feito confusão, que agora as sacolas misturaram. Este. E... Tem, ó, da Nicole. Da Nicole aqui, pronto? Ai, com uma colinha. Meu Deus, eu vou abrir, menina. Você adora, né, menina, de presente? Quem vai fazer primeiro? Ai, gente, quanta coisa. Olha que coisa mais... Gente, essa daqui é da mamãe também. Olha que coisa mais... É lógico, né? Mamãe e neném tem que sair... De girafa, já convira com pijama. E olha que essa foi coincidência. Essa foi para deixar uma marquinha da tia Ana junto com vocês, a girafinha. Ai, que lindo. Meu Deus! Uma mantinha tua. Gente, tudo personalizado do fundo do mar. E olha! A neném também. Igual da prima. Elas gostam de tudo igual, gente. A gente não estava precisando, tá? Jura? Estava precisando mesmo. Vem, boa hora. Olha isso. Ai, que lindo. Uau, que lindo. E tem meu nome. Isso é para mim? Que lindo, gente. Obrigada. Que lente mais, gente. Feliz dia das mães, meninas. Feliz dia das mães. Feliz dia das mães. Que bom que vocês gostaram. A ideia aqui é deixar um pedacinho do carinho que vocês entregaram para a gente. Deixaram a gente invadir a casa de vocês. Conhecer as crianças de pertinho. E é uma forma de agradecimento. Ai, gente, que lindo. Eu estou emocionada aqui. Pois é, minha. Feliz dia das mães. Feliz dia das mães. Ai, nosso primeiro dia das mães juntos. Muito especial. Obrigada. Olá, meninas. Obrigada. Muito, muito obrigada. E eu espero que todo mundo tenha gostado. Porque, gente, ser mãe é isso. Tem choro, tem bagunça. Mas tem muito amor, tem muita verdade. E isso é que é o maior presente de Deus. E eu estou vendo que meu amigo Isaac gostou do presente também. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso SOS Mãe Especial Dia das Mães. A todas as mães do Brasil, um beijo grande. Feliz dia das mães. Parabéns pelo nosso dia. Ai, gente. Mãe, eu te amo. Feliz dia das mães. Feliz dia das mães.